Que momento difícil vive o Santos, muitos jogadores deixando a Vila Belmiro, tem jogadores saindo de graça, jovens promessas saindo de graça do Santos, tem jogador importante pedindo pra sair e tem gente de olho nessa história pra tentar contratar aí algum jogador do Santos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, entender quem ainda pode deixar a Vila Belmiro, quem ainda pode deixar o Peixe nessa temporada, mas antes de falar sobre isso eu vou te pedir, caso você não seja inscrito aqui no canal, desce a tela, vai ali no botãozinho escrito inscrever-se, clica ali, a gente tá acompanhando toda essa situação do Santos, então escreve no canal, ativa o sininho pra receber os vídeos, sempre que sair coisas novas sobre o Santos vai ter aqui no canal, então escreve, tu não vai te arrepender e vamos ao vídeo. Bom, primeiro, Everson e Sacha, a gente já falou sobre isso aqui num vídeo só, sobre a situação dos dois jogadores, até então nada se alterou, então pra conferir sobre os dois eu vou deixar aqui no card, aí tu clica lá e acompanha também a situação deles e aqui no vídeo a gente vai falar sobre outros jogadores. começando pelo Carlos Sanches, meio campista importantíssimo no elenco do Santos, um dos melhores jogadores do Santos na atualidade, o Palmeiras tá bastante interessado na contratação do jogador e deve fazer uma proposta aí pro Santos nos próximos dias pra tentar contratar o atleta. o jogador tem contrato com o Santos até metade de 2021, então não é um contrato muito longo, mesmo que ele não saia agora, pode ser que ele saia no final, na verdade no meio da próxima temporada de graça, então tem que ficar atento nessa possibilidade. o bom é que o Santos não deve entrar na justiça contra o Santos, pelo menos não deu nenhum indicativo nesse sentido até o momento. os empresários do jogador já o ofereceram para Flamengo e também para Palmeiras, porém os dois times não negociaram com o jogador e também o jogador não tá muito afim de deixar o Santos aí pelas portas dos fundos, né, não tá afim de deixar o Santos ali pela justiça, tá afim de de repente acontecer alguma outra coisa. aí o Palmeiras, né, o Sormani já trouxe a informação que quer contratar o jogador, mas quer fazer uma proposta, não tá ali com a pretensão de assediar o jogador ali pro jogador rescindir o contrato e fechar de graça com o Palmeiras. não, a ideia do Palmeiras é contratar o jogador, o jogador agrada o Luxemburgo, mas seria ali um contrato, né, de fato apresentar uma proposta pro Santos e não tentar tirar o jogador de forma ali um pouco não tão moral assim. agora falar um pouco aí sobre o Marinho, que é um jogador também muito importante pro Santos, foi muito importante na última temporada com o São Paoli, já reclamou de várias situações do Santos, até agora não se manifestou sua possibilidade de rescindir com o clube, pelo menos não de uma forma muito pública, já deu umas reclamadas aí, que não recebe há algum tempo, mas até então não deve ir na justiça contra o clube, isso não foi proposto ainda pelo jogador de uma forma pública. ele tem 30 anos de idade, né, tem contrato com o Santos até o final de 2022 e a mesma situação do Santos, os empresários ofereceram para Palmeiras e Flamengo, o jogador também não evoluiu porque os times não querem negociar nesse estilo de tentar esperar a rescisão e fechar de graça com o jogador. mas ele é um jogador que eu acho que pode acabar saindo sim do Santos porque tá bastante chateado aí por não receber os seus salários, é trabalhador, tem família, tem tudo, então o Marinho é um cara que tá chateadíssimo com o fato de não receber salários nesse momento. agora falar um pouco aí sobre Vladimir, goleiro do Santos, novo titular do Santos aí com o Everson não sendo relacionado por estar na justiça contra o clube, já recebeu duas propostas, ambas por final de contrato, né, ele tem contrato até dezembro com o Santos e alguns times estão tentando contratar o Vladimir depois desse contrato, inclusive oferecendo ali um plano de carreira pro goleiro, ele não quer ouvir nenhuma proposta, mesmo quando era reserva do Everson ele não queria ouvir nenhuma proposta, porque ele quer ficar no Santos, ele tava um pouco ali chateado com a questão da renovação porque o clube não tinha procurado ele pra renovar, mas ele deixou isso de lado pra focar nesse momento já que ele é o novo titular do time do Santos. Vale lembrar que o Vladimir já tem 31 anos de idade, da base do Santos, quer permanecer na Vila Belmiro, porém, né, tem essa questão aí da renovação, o jogador quer fazer história e eu sinceramente acho que é bom pro Santos investir no Vladimir, porque ele é um bom goleiro, eu sei que tem gente que critica, tem gente que não gosta do Vladimir, já tem pessoas que gostam, mas eu acho assim, cara, ele é um bom goleiro, ele é um goleiro suficiente pra te jogar uma Série A, ele pode não ser um goleiro de seleção brasileira como era o Vanderlei, por exemplo, mas é um cara ok e dependendo de como vai ser a situação do Santos pros próximos anos, né, vai precisar passar por uma reformulação financeira e isso pode afetar bastante, o time pode ter menos possibilidade de montar um time muito forte, então garantiu o Vladimir, eu acho uma boa, eu acho uma boa renovar sim com o jogador, porque ele tem condições de ser titular do Santos aí por alguns anos. E agora falar por último sobre Soteudo, jogador muito assediado no mercado, o Atlético Mineiro já tentou contratar o jogador logo que fechou com o São Paoli, é um cara que pode render muita grana pro Santos, porém ele já manifestou que vai ficar no Santos, né, ele já tinha falado antes que tinha o plano de ficar essa temporada e depois ser vendido, já falou ali sobre a vontade de jogar no futebol europeu, jogar no Manchester, não deve entrar na justiça contra o Santos, ainda bem, porque se esse aí entrasse ia complicar bastante, porque é um cara jovem, sub-23, que se fizer uma boa temporada, pode ser vendido por muito dinheiro no final do ano e render uma grana muito interessante pro time do Santos, então o Soteudo é fundamental, não só dentro de campo pra essa temporada, mas principalmente pra render um dinheiro pro Santos, é um jogador que pode render uma grana boa, então o Santos tem que olhar com muito carinho a situação do Soteudo, porque é um cara bastante valorizado no mercado, que bom que ele não tem o desejo aí de entrar na justiça contra o clube. Bom, comenta aí embaixo o que tu acha sobre isso, quais jogadores tu quer que fiquem no Santos, quais tu prefere que acabem saindo mesmo, deixa o teu comentário, pega o link, manda pros teus amigos, até o próximo vídeo e tchau, tchau.